E aí, belezinha? Nego velho, o que eu vou contar agora é uma mensagem que eu recebi em box, na caixa da conversa do neguinho e pedindo conselho para mim. Então daí eu falei para essa pessoa, eu sugeri, então eu faço um vídeo contando a sua história e você vê o que as pessoas vão comentar. Ah, talvez seria mais legal do que só eu contando a minha história. Só eu falando o que eu acho dessa coisa. Daí então, ela concordou de eu deixar fazer um vídeo e tudo. É claro que eu vou colocar nome fictício e a região mais ou menos, não vou falar tudo com detalhe para as pessoas não saberem quem é e tal, para guardar a identidade da pessoa. Qual foi a história? Eu vou colocar o nome de Paquita, Chapeiro e Granja, Grangeiro. Qual foi a história? Foi só o seguinte, a Paquita era casada com o Grangeiro. Depois vocês vão saber o porquê do Grangeiro. Era casada com o Grangeiro. Passava dificuldade no Brasil, tudo. Então, é a esperança de ir para o Japão conquistar uma vida melhor. E o Grangeiro é descendente. O que aconteceu? Vieram para uma região onde não tem muitos brasileiros. Tem brasileiro, mas não tem muitos. E vieram financiados, pagaram caro na passagem, 350 mil cada um. E passagem financiada, tudo. Então, o Grangeiro falou para a Paquita assim, Paquita, vamos trabalhar, não vamos gastar nada para a gente pagar logo a passagem. Então, tá bom, vamos. Já vivi uma vida ruim no Brasil. Chegou aqui, mais um pouquinho ruim até pagar a passagem. Depois que paga a passagem, tudo se melhora. Tá bom. E a Paquita começou a trabalhar. Começou a trabalhar firme, firme, firme. Quatro horas essas, todos os dias, os dois, ralando, ralando. E nesse período de pagar a passagem, o Grangeiro, agora o porquê do Grangeiro, ele só deixava ela comer ovo. Não podia comprar nenhuma mistura. Era só arroz. Aqueles arroios japoneses grudados. Sem sal, sem açúcar, nada. Sem tempero nenhum. E ovo. Ovo, purinho. O que ela podia, Neguinho, o que ela podia é escolher. Se era ovo cozido, ou frito, ou assado, qualquer jeito. O bichido, batido. Mas era só ovo que ele deixava ela comprar. Quatro horas todas, quatro horas extra, Neguinho. Extra. Trabalha um sábado, direto. Só folgava no domingo. Para ver se pagava a passagem logo. E com a esperança de tudo melhorar. O que aconteceu? Pagou a passagem. Terminar de pagar a passagem logo. Também trabalhando uma doideira dessa. Daí, então, chegou o primeiro salário. Daí, o primeiro salário? Ela achou que era ir comer uma carne, comer um feijão. Que fazia muito tempo que ela não comia feijão no Brasil. O grangeiro falou assim, não. Temos que economizar para pagar a passagem de volta. E está lá, Paquita, de novo, Neguinho. Trabalhando e comendo arroz e ovo. Arroz e ovo. Ela falou que olhava as varmitas das pessoas. Ela tinha até... Salivava, velho. Quando viu o feijãozinho. Quando viu a carne, então... E olha o extremo assim. Só que ela não podia fazer na casa dela. Às vezes ela só mudava o tempero. Tem vezes que ela colocava só sal. Tem vezes que ela colocava só um pouquinho de sal e pimenta. Isso que ela podia variar. Mas era ovo. O que aconteceu? Um certo dia... Um certo dia... Ela ficou doente. Gripe. Nada muito sério. Gripe. E estava bem mal. Não foi trabalhar. Só o grangeiro que foi trabalhar. Ele foi trabalhar. E ela foi no médico. E como que ela é? Faz pouco tempo chegou. Tudo sabe se virar. O Tantocha da fábrica levou ela. E levou junto com outro rapaz. Que também faz... Que trabalhava na mesma empresa. Mas de turno alternado. Eles trabalhavam de dia. Esse rapaz trabalhava à noite. Então ele foi no médico junto. Na fila de espera do médico. Ela começou a contar pra ele. Como que era. O Japão. Não sei o que. Não sei o que. E esse... E eu coloquei o nome dele de hamburgueiro. Daqui a pouco vocês vão saber do hamburgueiro. Do chapeiro. Desculpa. Chapeiro. Chapeiro. O que aconteceu? Começou a contar pro chapeiro. A vida dela. Como que é. Não sei o que. Japão. Tal. A experiência que ela estava tendo. E o chapeiro. Ele é solteiro. Vive sozinho. E tudo. E ela falou assim. Como que ele é meio gordinho. Ele até mesmo. Esse cara come bem. Ah. Esse cara deve ter feijão. Carne. E até batata na casa dele. Vai vendo. A imaginação da pessoa. Até começaram a conversar. E ela foi falando o que aconteceu. Na vida dela. Dos ovos. Tudo. Estava difícil. Isso tudo. O que aconteceu. Neguinho. Com o chapeiro. Que não é peste. Nem nada. Então. A gente sai daqui. Vamos comer alguma coisa. Ali. Né. No restaurantezinho. Aqui. Pair de casa mesmo. E ele é mais. Chapeiro. É mais velho de restaurante. E por que chapeiro. Porque ele levou no lugar. Que vem de hambúrguer. Sabe. Esse lugar que vem de hambúrguer. Né. Zambaga. Tal. Hambúrguer. Levou ela lá. Rapaz. Ela falou. Que ela ficou tão alegre. Ela ficou tão feliz. Uma coisa. É que ela não sentia há muitos anos. Na vida dela. Ela falou. Que foi um prazer. Assim. Que nós. Um homem. Podendo dar pra ela. Uma refeição. É claro. Que ela não contou isso. Pro marido dela. Pro granjeiro. Que só gosta de ovo. E o que aconteceu. E que. O chapeiro. Que não é besta. E nem nada. Quietinho. Levou ela lá. Passeou. Conversou. Ouviu umas bobeiras. Chamou ela. Pra sair de novo. Chamou ela. Pra sair de novo. Neguinho. Chamou ela. E aí. Paquita. Tá de bobeira. Só que agora. Como que ele. Ela quer saber. Do jeito. Se ela tá certa. De fazer isso. Se isso é traição. Só o fato de sair. Pra jantar. Com o rapaz. Que ela falou. Que seria feliz. Pra caramba. Vai jantar. O marido dela. Não deixa ela comer. Alface. Neguinho. Tá entendendo. Tá entendendo a história. Então. O que acontece. Será que ela tá errada. De querer. Sair de novo. Com o chapeiro. Chapeiro. Porque ele. Ele levou no hambúrguer. Hambúrguer. Chapinha. Tudo. É pro cês. Não saber quem é. Daí. Fica esse negócio. Ela sai. Com o chapeiro. Ou não sai. E. Quem puder. Dar um conselho. Pra essa moça. Que dê um conselho. Que ela vai. Ele falou que vai ler. Os comentários do pessoal. Tudo aí. E é isso aí. Neguinho. E quem quiser. Saber o que. A continuação. A continuação da história. Eu vou até contar. Se ela deixar. Claro. Daí. Você escreve aí. Neguinho. Belezinha. Tchau. Pra todo mundo. Pra quinta. Leva uma mulher. Comer hambúrguer também.